Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, vamos conversar sobre algo que vocês, com certeza, gostam muito. Vamos falar sobre jogos. Você tem algum jogo preferido? Existem os jogos digitais, como os videogames, e também os jogos impressos, como os jogos de tabuleiro, jogos de cartas. Mas existe algo fundamental que permite que esses vários jogos diferentes existam, as regras. Sem as regras, não haveria jogo, pois, se cada jogador jogasse de uma forma diferente, não haveria como estabelecer quem ganha ou perde, não é verdade? E como você aprende as regras de um jogo? Muitas vezes, as informações vêm de outros amigos que já jogaram. Ainda assim, você pode ficar com alguma dúvida. É nesse momento que buscamos as instruções do jogo. Lá está descrito como deve acontecer. Vamos ver um exemplo. O jogo Uno é um jogo de cartas bastante popular. Vamos ler as instruções para jogá-lo. Uno é um jogo de cartas para ser jogado por um grupo de 2 a 10 jogadores. O objetivo do jogo é conseguir descartar todas as cartas que tem na mão. O primeiro jogador que conseguir ficar sem cartas na mão será o vencedor da partida. Então, primeiro começamos com informações importantes como o número de jogadores e qual o objetivo do jogo. Agora, prosseguimos. O jogo começa com um jogador embaralhando as cartas e distribuindo para cada jogador sete cartas. Depois, coloca-se uma carta no topo do baralho para ficar como a primeira carta na pilha de descarte. O primeiro jogador a jogar é aquele que está à esquerda de quem distribuiu as cartas e o jogo segue no sentido horário. Cada jogador, na sua vez, vai descartar uma carta de acordo com a primeira carta no topo da pilha de descarte. Essa primeira carta vai mudando conforme os jogadores vão descartando suas cartas. E o descarte se dá por semelhança com um desses aspectos da carta. Se você tiver uma carta da mesma cor, ou com o mesmo número, ou com o mesmo desenho especial. Se você tiver uma ou mais cartas que guardem ao menos uma dessas semelhanças com a carta que fica no topo da pilha de descarte, então, você poderá descartar. O jogador pode descartar mais de uma carta por vez. Por exemplo, se a carta em cima da pilha de descarte for um 3 verde e o jogador tiver 3 cartas verdes, ele poderá descartar essas 3 cartas de uma vez. O mesmo ocorre se a semelhança for ter o mesmo número escrito na carta. Aqui, vimos as regras que ensinam como jogar, detalhando em quais condições cada jogador pode descartar. É importante saber tudo isso, pois quanto mais um jogador descarta, mais próximo ele fica do objetivo do jogo, ficar sem cartas na mão. Agora, as instruções prosseguem. Vamos lá! Sempre que não conseguir descartar uma carta na sua vez, terá que comprar uma carta. E, se não conseguir jogar a carta que comprou, fique com a carta e passe a vez. importante! Quando você descartar a sua penúltima carta, terá de dizer em voz alta, UNO! Se esquecer e outro jogador reparar, terá que comprar mais duas cartas da pilha. Existem as cartas especiais, que possuem desenhos e cada uma indica uma ação diferente. A carta mais dois obriga o jogador seguinte a comprar duas cartas. A carta coringa dá o direito ao jogador escolher a cor do próximo turno. A carta coringa 4 dá o direito a escolher a cor e obriga o jogador seguinte a comprar quatro cartas. A carta pular faz o jogador seguinte perder a vez. A carta inverter muda o sentido do jogo. E você costuma jogar UNO dessa forma ou joga de outra forma? Sempre que um grupo de pessoas se reúne para jogar um jogo impresso, seja um jogo de tabuleiro ou de cartas, como o nosso exemplo de hoje, todos partem do pressuposto que as regras são as mesmas para todos. Assim, são criadas condições de igualdade para que todos tenham as mesmas chances. Mas, se o grupo decidir mudar alguma regra específica, é importante conversar antes do jogo começar. Assim, o grupo entra em consenso sobre as regras usadas. Nesse momento, então, o manual de instruções pode ser bastante útil para descrever todas as regras. Temos também os manuais de instruções dos jogos digitais, que podem aparecer em um documento digitalizado ou em um documento impresso. Muitas vezes, durante o próprio jogo, também podem aparecer mensagens lembrando de alguns objetivos ou de algumas regras. Esses lembretes aparecem na própria tela onde está sendo jogada a partida. As regras dos jogos digitais também informam quais ações geram pontos, quais ações tiram pontos. Uma das diferenças é que quem controla a pontuação e verifica se as regras estão sendo seguidas em uma partida do jogo digital é o próprio computador ou videogame. Já em uma partida de um jogo impresso, a anotação da pontuação, a verificação das regras, fica por conta do próprio grupo de pessoas que está jogando. Quando relembramos as regras do jogo 1, percebemos como é importante que, em um manual de instruções, o jogo seja descrito passo a passo, desde a organização inicial das peças e dos jogadores, até o objetivo do jogo, a descrição do jogo em curso e sua finalização. Há uma lista de ações a serem executadas por cada jogador. Hoje, então, conversamos sobre instruções de jogos. Lemos um exemplo e discutimos sobre a escrita e estruturação desse texto, desde sua organização inicial, passando pela descrição do jogo em curso e seus procedimentos, até chegarmos à conclusão do jogo. Também no texto do Manual de Instruções com as Regras do Jogo, podemos observar que as ações são descritas com muita clareza. e são os verbos que indicam essas ações. E agora, que tal criarem um jogo? Organize e crie com seu grupo de amigos, pode ser um jogo de cartas ou um jogo de tabuleiros, e escreva as regras do jogo. Boas partidas e nos vemos em um próximo encontro com novos temas em língua portuguesa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!